Olá Família das Armas, sejam todos mais uma vez muito bem-vindos ao canal Portal das Armas E no vídeo de hoje vou mostrar para vocês aqui, fazer um unboxing e o review da TH40C No calibre 40 Smith-Wesson, uma arma bacana aí para o porte velado, show de bola, a Taurus acertou aí nessa linha aí da TH Com bastante inovações aí, legal Bom, sem delongas aí, a arma ela vem nesse case muito legal aqui Pô, meu, show de bola, é o fim das caixinhas de papelão Pessoal sabe, eu gostava da caixinha de papelão, mas gente, pelo amor de Deus, século XXI Não dá, o polímero impera, essa era do polímero aí Então, show de bola, gostei, maletinha padrão Da Taurus aqui, legal Vamos dar uma olhada aqui no armamento, né Bom, a arma é essa daqui Vem com manual de instruções, certificado de garantia Vem nesse berço aqui, bem delineado Tá um berço bem bacana mesmo, com contorno aí para os acessórios, né Ela vem de fábrica, né, com três carregadores Dois com capacidade para onze disparos Carregador MacGar, viu gente Carregador de altíssima linha, carregador italiano aí, coisa fina Vem com o carregador também para dezessete, para quinze no caso aqui, né É a TH-40, né, para quinze munições Vem com esse adaptador aqui, né Legal E o... Vem também com o carregador Tá um... Esqueci o nome, fugiu o nome dessa peça aqui, gente Ele ajuda você a fazer a recarga das munições aí no carregador Backstraps Vem também com essa chaves aqui para você poder fazer a troca do backstrap Vem com a haste de limpeza aqui para você fazer a manutenção da sua arma aqui Bacana, bem... Só elogios aqui para esse case Muito legal mesmo, gostei bastante Bom, gente, vamos falar da arma agora, né Vamos falar da arma Opa Vou falar da arma aqui Esse aqui é o aparelho municiador Lembrei agora, gente Aparelho municiador Muito bacana Deixar o case aqui de lado Deixa eu pegar o outro carregador aqui também Fazer um negócio bacana, né, gente Vamos lá Tá aqui, deixar no fundo aqui, ó Deixar os carregadores aqui Legal Bom, gente Vou passar as características da arma aqui É uma arma que tem um design muito bacana Gostei bastante dessas modificações que foram feitas na linha... Na série 800 da Taurus Dando origem a uma outra série que é a série TH, né Taurus Hammer Bom, vamos passar as características aí, né Primeira característica que eu vejo aqui Fundamental, interessante Inclusive pra você ter uma maniabilidade na arma aqui Um controle maior É o alongamento do Bivertail Gostei Você deu uma funilada melhor no Bivertail aqui E uma estendida Isso vai dar uma estabilidade maior Na hora de você efetuar o disparo Um reforço na tecla do gatilho Gostei bastante Um gatilho gostoso Tem uma boa ergonomia Tá Houveram também Houve modificações aqui no ferrolho Modificações internas no ferrolho No frame da arma aqui Nós tivemos uma modificação bem bacana aqui Com o adicionamento dessas lixas aqui Nesses groovings aqui Na empunhadura Gostei bastante Você sente a arma na mão Ela é muito ergonômica Uma arma bem gostosa de você segurar A diferença da TH40C Pros outros modelos da linha TH40 Ela tem uma limpeza maior aqui Ela não é ambidestra Exceto pela tecla do retém do carregador Você tem uma arma bem mais limpa Do lado direito Você vai ter somente aqui o retém do ferrolho Do lado esquerdo E o registro de segurança aqui Do lado esquerdo também Eu prefiro dessa forma Tem gente que não gosta Mas eu prefiro Quanto mais limpa for a arma Eu vejo com bons olhos Eu penso inclusive Que o retém do ferrolho Ele poderia ser um pouco mais curto Só essa ressalva que eu faço aqui Para a arma E eu penso também Que o decolker Ele poderia ser invertido Ele poderia ser para cima Como é no modelo da 24-7 DS Que você tem o decolker para cima Eu vejo com bem melhores olhos Porque para quem tem uma pegada Um pouco mais alta Pode vir E não esteja acostumado com a arma Pode vir a acionar o decolker No momento do disparo Numa situação de estresse Isso é muito perigoso Mas no meu caso Como eu já estou acostumado Com a linha Beretta da Taurus Perfeito Sem novidade Mas eu penso que Essa inovação aqui Com o decolker para cima Seria melhor Somente esses detalhes aí Que eu faço referência Da arma aí Mas são detalhes Que não vão influenciar Na verdade No manuseio do armamento Tudo aí é uma questão de treino Para você ver a expulsão Desse carregador Tem uma expulsão Uma injeção excelente Muito boa mesmo Eu gosto demais Desse carregador Megar É um carregador italiano Muito bom mesmo Bem gostoso De você ejetar Cadê? Aqui ó Fácil né? Gostoso demais Bom, vamos passar as características Da arma aí Ela tem um comprimento total De 174 milímetros É uma arma compacta Bem gostosa mesmo De você Manusear E de ocultar Você tem Ela tem uma altura total De 127 milímetros Ela é Com esse carregador Sem o prolongador 127 milímetros Bacana também Com o prolongador Ela vai ter uma altura Sobe 2 centímetros Vai para 148 milímetros Ela tem uma largura De 34 milímetros É uma arma bem slim Bem gostosa mesmo E com uma excelente capacidade Muito boa mesmo Ela tem o trilho picatini Você não vai obviamente Colocar aqui Um acessório Para Para uma arma Estandar Você vai colocar um acessório Para uma arma pequena Infelizmente no Brasil Aqui Isso aqui Vira uma questão De estética mesmo Porque Dadas as restrições Ainda vigentes Aí do Colog Da diretoria de fiscalização De produtos controlados É praticamente impossível Você conseguir um acessório Tirando a lanterna Então Isso aqui praticamente Virou uma questão De estética mesmo Outra coisa É interessante Ela tem Mira Novak De 3 pontos Em tritium Muito boa mesmo Uma mira noturna Colocar aqui do lado Ela tem Por questões de segurança Aqui A trava do Do percursor Trava interna Do percursor Indicador de munição Na Câmara de tiro Ela está Descarregada aqui Então está Mas quando você Coloca a munição Aqui Ela tem esse Indicador lateral Que eu sou 100% favorável Eu não gosto Daquele indicador Na parte de cima Prefiro esse Na lateral Bem melhor Munições No calibre 40 Smith & Wesson Calibre forte Capacidade de 11 mais 1 No carregador menor 15 mais 1 No carregador maior O comprimento Do cano De 90 milímetros Ação dupla E ação simples O peso dela De 690 gramas Carregada Daí vai para 700 Eu não tenho Essa informação Se eu não me engano Vai quase Quase de 800 gramas 810 gramas Salvo engano Bom Show de bola Gente Uma arminha Bacana O ferrolho Em tenox Nela Nesse modelo Preto aqui Show de bola Para você Portar Uma arma Bacana Agora Não adianta Você estar Com uma arma Dessa aqui Que tem Uma dimensão Muito bacana E uma excelente Capacidade Para o tamanho Dela E você usar Uma baby look Não adianta Que não Vira Né gente Tá Então Vai portar Arma Procura usar Uma vestimenta Adequada Para que você Não seja Descoberto Beleza Vamos dar Uma Desmontada Nela Aqui Maravilha Fácil Bem leve Mesmo O frame Dela Esse polímero Aqui Eu gostei Bastante Né Nem Aquela Ressalva Com algumas Armas De polímero Da Taurus Mas essa Daqui Tá De parabéns Não tenho Senão Para esse Armamento Aqui Gostei Demais Dele Muito Bom Mesmo É um Polímero Bastante Resistente Aqui Você vê O suporte Central Com essa Guia de Aço Aqui Show De bola Tá Reforçado Gostei Bem fácil Um trilho Suave Aqui Rígido Em aço Também O trilho Tá Bacana Bom Ela O ferrolho Dela Em aço Mola E guia Dupla Tá Cano Cano Bacana Também Reforçado Rampado Rampado Curto Legal Bom É isso Aí Gente Pra Montar O processo Inverso Simples Já está Montada A arma Gostei Demais Da arma Show De bola Atendeu As minhas Expectativas Vamos Lá Pro Stand Agora Ver Como É Que Ela Vai Se Comportar É Isso Aí Gente Gostou Dá Aquele Like Bom Gente Vou Fazer O Teste Agora Da TH40C Vamos Ver Como É Que A Arma Vai Se Comportar São 11 Munições No Carregador Uma Na Câmara De Tiro Tenho Mais Um Carregador Sobressalente Aqui Vamos Ver Como É Que A Arma Vai Se Comportar Gostei Da Arma Arma Estável Gostosa Mesmo No Calibre 40 Que É Um Calibre Forte Tá Eu Estou Acostumado Com A 940C Mas Eu Gostei Demais Dessa Arma Dessa Arma Aqui E Você Tem Uma Adaptação Dela Muito Fácil Gostei Do Bivertail Dela Isso Ajuda A Manter A Estabilidade Com A Guia Dupla Mola Dupla Tá Um Tem Um Pouco Mais Isso Aí Gente Visite Nosso Canal Aqui No Youtube No Facebook No Instagram No Twitter Participe Da Campanha Hashtag Cidadão Armado Já E Visite A Nossa Página Portaldas Armas Porta Wordpress Ponto Com Tamo Juntos Gente Não A Criminalidade Sim A Proteção Ao Lazer E Ao Esporte Portal Das Armas Ponto